20 anos G3X, olha o videozinho Estão perguntando o que você tá comendo aí Ó, o que foi? O que foi? A gente vai ter o time da Monkey E aí a gente virou e falou, e agora? A gente se reuniu e falou, foda-se eu Aí a gente virou e falou, mano, vamos criar nosso time E aí a gente criou o G3X E a gente pensou primeiro na tech Pra depois que a gente pegou a tech E a gente falou, beleza, o que a gente encaixa nessas letras aí, tá ligado? Juro pra você, velho O pessoal ficou tipo, G, aí não sei o que Aí, pô, o que tem com G? Aí, tal, não sei o que, aí, ah, geração Ah, mas tem geração? Ah, aí tipo, já viram a geração Aí a nossa geração é a geração X, né? Aí, pô, geração X, mas Jax não fica legal G e X não fica legal Aí alguém fez e falou, pô, e se a gente trocar o E pelo 3? Que é um rolê da NET, né? Caralho, hein? Olha, dá um oi pro Brasil, hein? Caralho, foda-se Caralho, desbravando, hein, velho A mais, 2001 E aí, olham, é oi pôr, hein? É oi, oi, oi? Ele, olham! Ele, olham! Ele, olham! Eu lembro dessa época, essa época era da hora, velho, patrocínio da Intel, o G3X estava a mais essa época aí. Olha o cabeção. Cagou. 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 Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai Naki. Para, para, para. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, Marcos. Agora é sério, velho. Parou. Parou, né? Aê! Muito bom! Porta do estádio já? Ó Celan, recenteira da hora, lá na Saiba, velho! Tá foda aí cagar? Ná gente? Tá saindo? E o Alice, o Alice? Tá de boa? Olhem essa cena que bizarro! Alice! Alice entrando no banheiro feminino! Saindo aqui! Vamos ver a casa velha! Baixando! Eita porra, a fala grotou? Caralho! Cidade fora! Vamos ver a casa velha! 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 E aí, Lobby 18! Ó Pocão! Tinha seu coração achato! Brasileiro! Brasileiro! Teve uma santa praia! Brasileiro! Com uma santa praia! Gales, G3X foi inestopável no CT. Sim, eu imagino que é muita pressão, né? Estar no presencial, estar no invicto, ir para o over time. Como você descreve essa emoção? Como você descreve para todos os seguidores aí da G3X? O que eles podem agora esperar de vocês? Cara, pressão, pressão, a gente já está acostumado já. O negócio é adrenalina pura, que é isso que faz a gente ficar viciado nessa vida, cara. Mais do que merecido, então, vitória da G3X. Podem erguer a taça novamente. Três meses. Foi esse o tempo que demorou para a Generation X ir do circuito desafiantes para a semifinal do CBLOL mais disputado da história. A equipe estreou na segunda etapa a mil por hora, vencendo a campeã brasileira Cabo Orange e dando um trabalho imenso para a Cade Stars. A desacreditada Generation X começou perdendo a série melhor de três, mas virou com dois jogos sensacionais. G3X campeã, como vocês viram, muita gente estava comentando aqui nos bastidores que vocês se trancaram lá na Max, na formação que a gente teve, pelo menos vocês ficaram o tempo inteiro ali do lado da SK jogando. Vocês acham que esse foi um fator decisivo? Sim. Bom, a gente ficou na casa nossa, treinando bastante. Sem dúvida, treino com a SK. Foi muito importante para a gente abrir um pouco a nossa cabeça em relação a outras coisas que a gente pode ampliar e melhorar o nosso jogo. Então, foi bom. Próximo passo, o próximo passo de vocês, o que você acha? Agora é manter o trabalho, continuar treinando. Galera que acompanha o CS brasileiro aí, abraço para todos vocês, obrigado pela torcida, pelo nosso time. Que vocês continuem acompanhando não só o cenário internacional, como o cenário aqui do Brasil. Tem grandes times e grandes talentos aqui no Brasil, e o nosso cenário precisa de vocês, sempre acompanhando, sempre assistindo, sempre dando uma força para todos os jogadores. e também parabenizar um rapaz aqui que faz o serviço e que acompanha o nosso cenário. Obrigado a você. Obrigado a todo mundo também, que confia. A gente sabe que é um trabalho esporte, como qualquer esporte convencional, esporte eletrônico, tem altos e baixos, mas eu acho que o segredo do negócio é nunca perder a esperança e não baixar a cabeça. Então, muita gente achou que a gente ia baixar a cabeça nesse campeonato, mas eu acho que a conquista e a evolução é exatamente essa. Tomar uma derrota, mas logo em seguida você saber... Aprender com os erros, né? Aprender com os erros, né? Bora. God, hein? God, aí, o vídeo é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês, canal do Gal, ó.